Georgia, Julia, a Solstown! E quando o ativista começa o reprimir em charge, Josh Rosenthal. Muito bem! Calce suas lumbas, coloque o seu protetor vocal e vamos nessa! Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos, são as emoções e a adrenalina do FC 135 ao vivo, aqui na tela do combate, o seu canal de lutas. Para você que está ligado, ligada, participe conosco através do Twitter, arroba canal combate. Alacenheiro, tate de muda preta, correm vermelho para ele, Júnior Assunção. Terceira luta, card preliminar, categoria pena. O público começa a vaiar aí, todo mundo quer mais ação, hein, Arthur Mariano? É, o combate, o brasileiro começa esperando a entrada do Ed, justamente para trabalhar algum tipo de contra-golpe. Você vê que ele faz uma postura diferente do tradicional, até lembrando, um karateka, mas o público não quer saber, quer ver a ação. A gente lembrou, deu luta batida, viu, esse luta de luta contra a salva. O posicionamento aí em karateka, o Júnior Assunção, agora sim, tentou soltar a esquerda para cima do Ed A, quem tenta importar a distância é o Filipina. Ele fechou a guarda e vai apertar o pescoço do brasileiro. Tenta defender o Júnior Assunção e aí está. Mais uma vez consegue livrar o pescoço agora. Ficou ali, olha a respiração como é que ficou. Dá para a gente ver aí, nitidamente, que ali estava apertada aquela guilhotina, hein, Arthur Mariano? É verdade, mas conseguiu sair bem, defendeu bem o peixe e saiu. A pressão estava forte, com muita calma, isso é o que faz a experiência. O peixe está experimentado no chão, faixa preta, com calma e inteligência, conseguiu aumentar a pressão e saiu. Não pode se desesperar naquele momento de pressão. O peixe começa, o oponente começa apertando muito forte, e a força de isometria, você vai perdendo essa força. São poucos os atletas que conseguem manter a isometria durante um tempo maior. E aí, mais uma vez, por cima o brasileiro, na meia guarda, fica de lado, o Ed Yagin. Enquanto isso, vai conectando o golpe de esquerda, o Júnior Assunção tenta se defender. Está aí, imprensado na tela do autódromo, recebendo golpes duríssimos do brasileiro, o Ed Yagin. Vem mantendo a superioridade do combate até aqui, o Júnior Assunção. Olha aí, golpes duríssimos para cima do Ed Yagin. O Ed Yagin saia ali umas cotoveladas no rosto do brasileiro, não conseguiu. Pressão total do Júnior Assunção para cima do filipino. Olha lá, um detalhe para você, a câmera posicionada ali junto à tela do autódromo. Na imagem de cima, você consegue ver o sofrimento que está passando nesse momento, o Ed Yagin. Dominou ali o braço direito por trás da cabeça do filipino, agora conseguiu liberar e vai recebendo cotoveladas curtas. Essas cotoveladas vão magoando também o rosto do filipino. Consegue fazer postura e voa sequência agora para cima dele. Está aí o Júnior Assunção golpeando duríssimo o Ed Yagin. O brasileiro está muito bem no combate, se gosta muito seguro, trabalha bem, inteligente. Está com vontade de resolver logo essa parada aí o Júnior Assunção, olha lá. É bom lembrar que o Júnior Assunção já foi um atleta do UFC. Ele acabou sendo demitido após a derrota para o Nate Dias, quando ele foi finalizado na guilhotina. E realmente teve uma retoração incrível, uma sequência grande de vitórias. São seis vitórias seguidas e que fez ele voltar ao UFC. Então os atletas, às vezes, que são demitidos, tem que levantar a cabeça, continuar firme. Porque o UFC, realmente, está de outro. Se houver uma recuperação, ele traz o atleta de volta. E veio com vontade de ficar o brasileiro, olha aí. Vai dando um giro na luta agora. Dando um amasso total ali para cima do Ed Yagin. Vai passando o carro, vai tratorizando o Filipino. Tenta aí encontrar espaço para se defender, para respirar. Tentou botar o pé na tela mais uma vez ali para sair. Ali junto à grade, está difícil. Tá ouvindo, tá conversando ali o Júnior Assunção. Coelhada, recuperada na linha de cintura, voltas na cabeça. Tenta se defender do jeito que dá o Filipino. Passando difícil aí do Ed Yagin, vai terminar a luta. Menos de 30 segundos para o final do terceiro e último round. Domínio total do brasileiro Júnior Assunção. Mas esse round aí foi um atropelho até. Vai acabar, vai acabar. Vai vir do negócio, você não conseguiu também colocar o Tiara antes, hein? É, vai acabar. Aí, joelhadinha, aquela joelhada ali foi só para confirmar. Massacre do brasileiro Júnior Assunção. Vamos aguardar o anúncio dos árbitros laterais. Está aí confiante, obviamente, na vitória. Júnior Assunção e a Diagin em sua análise, mestre Arthur Mariano. Grande vitória, um retorno espetacular do Júnior Assunção. Teve calma, tranquilidade. Foi um atleta do UFC, acabou sendo demitido. Fez uma ótima luta no começo. Ele teve que ter calma que, dentro da estratégia dele, ele conseguiu vencer esse último round por 10 a 8. Fazer uma vantagem grande. E não há outro resultado, a não ser o resultado humano, a favor do brasileiro. Ele veio com calma, vai conduzindo o combate, conectando os golpes com muita visão e tranquilidade. Grande vitória. Se mostra maduro para ter um caminho grande dentro do UFC. Aí a vibração do brasileiro Júnior Assunção, depois que a gente acompanhou aí a recuperação das imagens, o que é o momento dessa luta que foi a terceira. Beleza, a Júnior Assunção. 30 a 26, 30 a 26 e 30 a 27. Vamos ouvir o Júnior Assunção, vai conversar com o Joe Rogan.